Mensagem para um dia melhor Compreender os propósitos de Deus muitas vezes pode ser uma tarefa tão difícil para a gente. Principalmente quando a tristeza bate na nossa porta porque acabamos perdendo em algum momento da nossa vida alguém que a gente ama tanto. Lágrimas passam pelos nossos olhos constantemente e o vazio da saudade aumenta o sofrimento severamente. Sabe, hoje a saudade nos faz mais uma visita, mas não vem acompanhada da tristeza como protagonista. Com corações mais confortados dedicamos esse dia sim para relembrar os bons momentos que foram compartilhados e como a presença de uma pessoa tão querida foi capaz de transformar tanto e tanto as nossas vidas. A saudade é o que fica daquilo ou daquela pessoa que partiu, daquilo que já não é mais. Saudade é a ausência, a gente sabe, é o sentimento de vazio que fica daquilo que se foi. Mas às vezes a saudade é um vazio tão grande que ocupa muito espaço dentro do coração da gente e aperta tanto o peito que acaba transbordando e escorrendo pelos olhos. Se sentimos saudades de algo ou de alguém é porque o objeto dessa saudade nos trouxe felicidade. Foi algo ou alguém que amamos de verdade. Por isso a saudade dói. A saudade é a insistência da memória de manter vivo ali sempre, presente e perto de nós o que já não temos mais. A saudade faz o ponto final virar uma vírgula na vida da gente. Há saudades que se podem matar. Há outras que são capazes de nos fazer morrer por dentro. Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouquinho a cada dia e que daqui pra frente essa ausência seja capaz de fortalecer ainda mais os laços da nossa família. O vazio que ficou jamais será preenchido, a gente sabe, mas com a paz de Deus em nossos corações será bem menos difícil. Hoje não é dia de tristezas, não. Hoje é um dia de lembrar das coisas boas vividas junto com quem já foi embora. Lembrar das brincadeiras, das gargalhadas em momentos de descontração. Lembrar do abraço apertado, daquele sorriso gostoso e até daquela discussão boba. Mas principalmente lembrar de tudo isso, de tudo isso que fez parte da nossa vida enquanto estivemos juntos. Como amigos, pais, irmãos, enfim. O céu comemora hoje mais um ano de vida na vida eterna das pessoas queridas que pra sempre estarão em nossa memória. Influenciarão eternamente a nossa história, tenha certeza disso. E vão fazer sempre parte da nossa vida. Hoje é um dia de lembrar, de ser feliz, em reviver esses momentos gostosos e únicos que não vão passar jamais, porque dentro da nossa memória não morrerão. Bom dia pra você. Bom dia, divinados.